Fala Miraculous! Eu sou o Flávio e quando se fala de Miraculous só lembramos na sexta temporada que promete superar todas as outras já que na quinta temporada muitas coisas foram resolvidas e outras coisas ficaram entreabertas deixando assim milhares de possibilidades e rumos que a série poderia ser levada e no vídeo de hoje eu vou deixar vocês bem informados com tudo que já sabemos sobre a sexta temporada e aí, ficou curioso? Então bora lá pro vídeo! Para a alegria de nós Miraculous, já foi confirmado que a sexta e a sétima temporada já estão sendo desenvolvidas isso mesmo! E não poderíamos começar diferente, né? Pra quem acompanhou o fim da quinta temporada viu que depois de cinco longas temporadas Gabriel Agreste finalmente deixou de ser o Rock Morphe e a partir de agora Laila, ou melhor, Chris Alice, será a mais nova portadora do Miraculous da Borboleta e como ela deixou claro, a partir de agora ela usará o poder da akumatização pra fazer da vida de Marinette um inferno A sexta temporada promete, dependendo do rumo que todo o roteiro levar Laila começará a ter um destaque muito grande, até porque ela começará a aparecer mais vezes Então se você não gosta de assistir a Laila, se prepara porque ela vai aparecer muitas vezes Também não podemos esquecer que no fim da quinta temporada Ladybug tornou todos os seus amigos portadores permanentes de seus Miraculous indicando que a sexta temporada terá uma dinâmica diferente entre Ladybug, Cat Noir e todos os outros heróis Mas provavelmente nem sempre Ladybug estará acompanhada de sua gangue de super-heróis Provavelmente ela continuará fazendo como ela sempre fez Ela chamará cada herói adequado para cada batalha Até porque seria uma apelação gigantesca chamar todos os heróis sempre, fala sério Se você está ansioso assim como eu, provavelmente você também está se perguntando sobre a data da sexta temporada E sim, já temos uma possível data para a nova temporada Segundo a programação oficial da Zeg, o lançamento da próxima temporada está previsto para o quinto trimestre de 2024 Entre outubro e dezembro do ano que vem Sim, Miraculous, ainda falta um bom tempo Talvez pode haver mudanças no calendário de lançamento Como é sempre bom pensar positivo, vamos pensar que ela vai chegar o mais rápido possível E ainda não acabou, através de um post foi revelado que a Ladybug terá um novo traje na sexta temporada Isso mesmo, não conseguimos ver com tantos detalhes esse novo traje Até porque a Ladybug está descosta Mas podemos notar que é um traje diferente do que ela usa atualmente Se o roteiro da quinta temporada seguir para a sexta Provavelmente a sexta temporada promete muitas emoções E aí, vocês estão ansiosos, Miraculous? Porque eu estou muito ansioso, eu não vejo a hora que começam a sair os spoilers Mas comentem aqui nos comentários suas teorias para a nova temporada E o que vocês acham que vai acontecer É isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo